Olá, boa sexta pra você. Começamos este informe falando sobre a situação delicada que a saúde pública do município vem passando. Tiago Vicente Canto, diretor médico do Hospital Municipal Raul Sertã, deixou o cargo na última quarta-feira, quase dois meses depois de assumir a direção. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que Tiago pediu exoneração do cargo, alegando motivos pessoais. Ainda de acordo com a pasta, perfis técnicos estão sendo avaliados para o preenchimento da vaga. E o posto de saúde da família do Estuqui foi parcialmente interditado pela Vigilância Sanitária Municipal. O fato aconteceu devido às condições do imóvel não atenderem a uma série de normas do órgão. Alguns procedimentos não podem ser realizados, como a aplicação de injeções, a realização de curativos e alguns exames ginecológicos. Mas consultas médicas e alguns atendimentos de enfermagem estão permitidos. A Prefeitura tem até 30 dias para providenciar os reparos necessários para que a unidade possa voltar a atender normalmente. Outras informações ao longo da nossa programação. Até já!